A Salud! Goooool! A Salud! Temos o copa! A primeira hora sim, né? Já caiu uma vez, Deus. A cidade de Campinas Aplausos 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 Quais precisa Com o acesso Com o campo Com o campo Aplausos Vamos Aplausos É Mmannatha? Vai ser jeitoso Vai buscar uma poltetica aí Paraatchetera aí Vaiネ! Para injectedalista Forra né Então é na torta Não é na grama Vai! Vai! Aplausos 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite.